O simpósio técnico da primeira etapa do Circuito Santista Open de Stand-Up Paddle foi realizado na última terça-feira, dia 24 de maio, na Surf Store, em Santos. A etapa está confirmada para acontecer no próximo sábado, dia 28, no Quebra-Mar, e o simpósio reuniu atletas, simpatizantes e parceiros do evento para conversar sobre o formato da competição. Para Marcelo Moraes, um dos proprietários da Surf Store, o evento marca o retorno da loja aos campeonatos de surf. Agradecer a todos os atletas, a confiança novamente na Surf Store, que eu acho que isso é o mais importante, realmente essa volta, é isso que nós queremos, o que a Surf Store sempre foi, mostrar, investir, valorizar e acreditar no surf. Personalidades do esporte na região também marcaram presença e aproveitaram para saber mais sobre a modalidade. Para Carlos Bahia, atleta de Marizias, que é um dos representantes do Brasil no Circuito Mundial de Stand-Up, a expectativa é de um alto nível técnico nas disputas. Primeiramente, quero dar os parabéns a toda a rapaziada que está envolvida, a Surf Store, o Dia de Vans, toda essa rapaziada. E, pô, eu acho que vai ser excelente, não vai ser só um campeonato paulista aqui, campeonato santista, desculpa, mas sim, vai estar o nível todo do Brasil, toda a rapaziada vai estar participando aí. Eu acho que vai ser um excelente campeonato e, com certeza, nem tudo, vai mandar umas boas ondas para todos nós aí. O Circuito Santista Open de Stand-Up Paddle tem patrocínio da Surf Store, New Advance, Surf Class e é apresentado pela Kassinsky Motos via Projeto K. Tem apoio da GZero Tech, Quick Blade, Filtro e Fins, Água Marinha, Okumura Temakeria, BHS, Surfers Paradise, 20 Pés, Haglan, Vênus, Escola de Surf Picuruta Salazar e Prefeitura de Santos, Direção Técnica da Associação Santos de Surf, com supervisão da Federação Paulista de Surf. Para mais informações, envie e-mail para prancha.com.br